O Irlen Barbosa dos Santos acabou sendo morto após reagir a uma abordagem da polícia e tentar trocar tiros com os militares da ROCAM de Breves. A equipe de ROCAM intensificando o patrulhamento preventivo na estrada Breves-Arapijó. Conforme determinação do nosso comandante, já visto que as ocorrências de roubo tão intensas naquela área, na estrada, próximo ao bairro Novo, Nova Breves, a equipe de ROCAM se deparou com o indivíduo e ao perceber a presença do policial, ele empreendeu fuga. Foi feito acompanhamento e abordagem, só que no momento da abordagem, o mesmo desceu da motocicleta e efetou um disparo de arma de fogo contra a equipe policial, que de imediato também revidou a agressão, efetuando disparo de arma de fogo. Segundo informações da polícia, que já vinha fazendo um levantamento da área do perímetro da Nova Breves, onde estava ocorrendo uma série de assaltos, o suspeito seria um dos principais envolvidos na prática criminosa no bairro. Ele estava nessa motocicleta. Com ele, os militares encontraram o armamento utilizado para trocar tiros com a PM, duas munições deflagradas e o restante intacto. Esse é o revólver que ele utilizou, um revólver calibre .38, de seis munições. Apesar de ter sido socorrido após o confronto, o suspeito acabou morrendo na unidade de pronto atendimento de Breves. Mesmo após a morte, um outro detalhe dessa história é que o suspeito tinha uma série de passagens pela polícia, mas usando de um artifício. Ele trocava a primeira letra do nome. Nessa foto, é possível ver que ele se apresentou usando o W, mas há outras passagens com o mesmo nome, mas usando o U e o H. E com isso, o suspeito acabou acumulando várias passagens pela polícia. E com isso, o suspeito acabou acumulando várias passagens pela polícia.